Vamos fazer o vídeo sem recall, vamos, vem menina, vem Vem, 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 vem aí, vem aqui, isso Todo mundo subiu aqui, vem nesse braço aqui, amor, vem Vem menina, vem Vem menina, vem Vem, vem menina, vem Vem, vem, isso, posou no celular Todo mundo agora, aquele ali, ó É, aqui, esses aqui, tão bacana Agora o Bob, é, não quer saber de nada É Mia, essa aqui é a Mia Essa aqui é a Lady E essa aqui é a menina E esse aqui não quer saber de nada, ó Esse aqui não quer vir de jeito nenhum Tá na dele, tranquilo É só essas aqui, ó Então ele vai ser o âncora, né Ele tem que ser âncora, pelo menos por enquanto, né